É fato que já sabemos que no passado Eldia era uma nação extremamente poderosa e eles tinham o poder de todos os titãs. Como pode uma nação tão grande e tão poderosa que tinha o poder dos nove titãs contando com o poder do titã fundador? Como pode, sendo que só o rei com o titã fundador foi para dentro das muralhas, os oito titãs que sobraram caíram nas mãos de Marley que são apenas humanos, que não tinham tecnologia, que não tinham nenhum recurso básico de combate. Como eles se tornaram escravos de Marley e como eles passaram a obedecer cegamente essa nação? Os oito titãs eram extremamente poderosos como são hoje em dia e estavam na posse de pessoas livres, pessoas da alta nobreza e de altas castas cheias de dinheiro. Mas por algum motivo elas se submeteram e da noite para o dia começaram a obedecer Marley. Nesse vídeo nós vamos ver porquê e isso começa no castelo de Ultgard. Nós vimos esse castelo e a gente fica se perguntando se não há uma explicação de onde ele veio e por que ele existe. Mas na verdade há uma explicação. O nome desse castelo é Ultgard e assim como várias coisas no universo de Attack on Titan, Ultgard é baseado na mitologia nórdica e isso significa o castelo onde moram os gigantes. Era exatamente para isso que servia o castelo Ultgard na mitologia nórdica. E agora aqui nós temos um castelo antigo, abandonado, que possivelmente já foi o lar de postadores de titãs. E aqui começa a teoria. Há muito tempo atrás, quando o rei Carl Fritz II decidiu criar as muralhas, ele chamou várias pessoas para irem com ele para o reino de dentro das muralhas, um local onde suas memórias seriam apagadas. E ele também levou os Ackermans para serem a sua própria guarda real. Naturalmente, ele convocou cada uma das famílias nobres. Nessa época, cada uma das famílias nobres tinham titãs. E cada casa poderosa possuía e ostentava o seu próprio poder de titã. Naturalmente, algumas dessas famílias nobres podem ter aceitado ir com o rei para dentro das muralhas. Porém, nós sabemos também que quando o rei fez esse comunicado, muitas pessoas do reino de Eldia não quiseram ir. Nessa época, o reino de Eldia era o maior reino do mundo e imperava sobre tudo e todos, inclusive sobre Marley, que sempre invejou o poder de Eldia e faria de tudo para tomar o seu lugar. O embasamento disso é que, assim como essas famílias nobres um dia tiveram todo esse poder, até nos dias atuais, a família Tybur ainda é uma família nobre que ficou com o titã martelo de guerra. Agora que nós já sabemos que naquela época cada família nobre tinha um titã, podemos pensar que se algumas dessas famílias foram para dentro das muralhas com o rei Karfritz, por que não ficaram portadores de titã dentro das muralhas? Afinal, isso seria um problema. Se o rei Karfritz realmente apagasse a memória dos portadores de titã, ele teria que os explicar que eles têm poder de titã e por que eles têm o poder dos titãs. Então, muito provavelmente, se isso tiver acontecido, ele não pôde apagar a memória dos portadores de titã. E as famílias nobres assim se dividiram. Parte da família do portador de titã foi para dentro das muralhas, e parte da família do portador de titã ficou no continente. Só que o continente sem o poder dos titãs acabou sendo tomado pelo povo de Marley. Humanos contra humanos, Marley acabou vencendo. E algum dos portadores de titã provavelmente reinou em toda aquela área, onde havia o castelo de Ultgard. Afinal, era um castelo. Não era uma casa nem uma cabana. Era algum local onde vivia alguém nobre, alguém rico e muito poderoso. E dessa forma, quando Marley tomou Eldia, eles começaram a limitar todas as possibilidades do povo Eldiano. E tratá-los daquela forma terrível que a gente já viu. Logo, os portadores de titã que não tinham perdido as suas memórias e estavam dentro das muralhas, ficaram sabendo que os seus familiares que estavam no continente, estavam sofrendo nas mãos do povo de Marley. Estavam sendo ameaçados, maltratados e correndo sério o perigo. Logo, os portadores de titã podem ter pedido para sair das muralhas. Com ou sem autorização, eles podem ter saído para salvar os seus familiares. E assim, a partir desse dia, Parades perdeu todos os seus portadores de titã, ficando apenas o titã fundador. A família real que ficou dentro das muralhas logo ao passar das gerações pegou o hábito de se esconder dentro das famílias nobres, colocando um rei falso no seu lugar. E assim, como nós vimos Rod Reis fazer, ele colocou um rei falso e reinava pelas sombras, se passando por apenas um nobre. E assim, na antiguidade, Parades perdeu todos os seus portadores de titã. Afinal, eles foram para Marley para resolver os problemas que o seu povo estava passando. Mas é aí que vem o problema. Quando esses portadores de titã chegaram em Marley, de alguma forma, Marley tomou o controle sobre eles. E você já parou para pensar como que Eldia, que era o maior reino de todo o mundo, e tinha o poder de todos os titãs, pode ter simplesmente perdido o controle, e perdido os titãs, para o povo de Marley que eram apenas humanos. Alguma coisa tem que ter sido feita, alguma estratégia aconteceu, e eu tenho uma noção do que seja. Os familiares que estavam em perigo, estavam capturados por Marley, estavam sendo mantidos como verdadeiros prisioneiros. E os portadores de titãs, por mais poderosos que fossem, não sabiam onde os seus familiares estavam escondidos. E assim, foram ameaçados. Ou eles usavam o poder de titãs para o bem do povo de Marley, ou eles nunca mais iriam ver as suas famílias. E assim, com uma ameaça psicológica, e tendo os seus parentes como reféns, Marley pouco a pouco foi dominando completamente os portadores de titãs, e os seus poderes. E logo, todas as habilidades de titãs que eram livres, e pertenciam apenas a nobres, passaram a ser propriedade de Marley. Assim como todo o povo eldiano, passou a ser propriedade de Marley. Apenas as pessoas que estavam dentro das muralhas, se livraram dessa. E dessa forma, Eldia ficou sem nenhum portador de titã. E Marley conseguiu finalmente o que eles queriam, dominar completamente o mundo, e o povo eldiano, além de conseguir controlar o poder dos titãs. Nesse momento, os titãs faziam tudo o que eles mandavam. E eles passaram a ser obedientes ao povo de Marley. Porque logo após umas duas ou três gerações, começou a ser feita a lavagem cerebral. E a lavagem cerebral era feita bem cedo nas crianças, para elas acreditarem que elas precisavam servir Marley a qualquer custo. Zeke é um grande exemplo disso. Ele foi criado na base da lavagem cerebral. Eles ensinavam para as crianças na escola, que Mir era como um demônio, e que eles eram descendentes dela. Que eles eram uma raça ruim. Eles eram terríveis, e eles tinham que se submeter para, de alguma forma, pagar pelos seus pecados. Eles também os ensinavam que, no passado, o povo eldiano destruiu e massacrou muitos Marleyanos. E por isso, eles têm uma espécie de dívida com eles. E eles têm que obedecer. Eles nasceram desse jeito, e eles não têm escolha. Diante de todos esses fatos, o povo eldiano se tornou o que se tornou atualmente. E essa acaba sendo uma possível explicação de por que os poderosos portadores de titãs se submeteram a Marley. No início, por ameaças e chantagem. E depois, por lavagem cerebral. Também é dessa forma que várias rebeliões aconteceram dentro de Marley. Os grupos rebeldes, assim como os grupos religiosos que surgiam, queriam, de todas as formas, se livrar das garras de Marley. Mas eles foram inteligentes o suficiente para montar uma estratégia que durou anos. E funcionou por muito tempo. Essa é uma parte da história que ainda não teve nenhum tipo de explicação oficial. E eu achei interessante criar uma teoria detalhada para explicar sobre esse fato. Me diz o que você achou aí nos comentários, e se você tem algum ponto a adicionar. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.